Oi gente, no vídeo de hoje vocês vão ver a aula de história. Na aula de história de hoje vocês vão falar sobre, nós vamos falar sobre a imigração. E aí nós vamos começar na página 78. E os assuntos vão estar na 78, 79, 80, 81, 82 e finalizamos na página 83, certo? Então os conceitos aí básicos sobre a imigração vão estar relacionados ainda na época onde o Brasil ainda tinha recém-chegado, os portugueses, a família portuguesa aqui no Brasil, tá? E a gente vai lembrar da produção do café, os cafeicultores, que eles necessitavam de mais mão de obra em suas fazendas, devido a grande procura do governo brasileiro a só fazer certas campanhas nos países europeus, com as promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes. Então, por meio de 1891 até 1900, o Brasil, ele tinha recebido aproximadamente um milhão de imigrantes e eles começaram a ser os trabalhadores, né? A mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras do café. E a gente tem cerca de algumas capitanias, na verdade, sendo as principais capitanias com a fixação de certos imigrantes vindos da Europa por volta do século XIX. Então, certos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e, por meio aí do início do século XX, como a gente vai notar, certos imigrantes vieram mais dos países como a Itália, a Espanha, Portugal e a Alemanha. Então, a maioria desses imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região do sul do Brasil, pois o governo deixava de estregou em lotes de terra para quem quisesse plantar. E aí o maior objetivo do governo era povoar a região do sul. Então, aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café em São Paulo. E a gente sabe que temos certas tendências a ter certos descendentes de outras regiões, de outros países, mas é bom notar que a gente tem uma grande raiz, né? Com italianos, com portugueses e espanhóis, com os alemães e outros, né? Bom, é bom lembrar desses imigrantes que vieram nessa época primeiramente os italianos, que eles tinham uma vida na Itália que achava bem difícil. Os italianos, eles vinham para o Brasil na esperança de melhorar a sua situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil, não. Então, os imigrantes, eles pegavam tudo que eles precisavam nos armazéns, dos próprios patrões nas fazendas. O acerto de contas era feito na época da colheita. Mas, como os patrões exploravam o preço dos produtos, então os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo que eles precisavam e começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Já os portugueses e os espanhóis, a maioria deles foram morar nas cidades. E os portugueses, como eles eram mais ricos que os espanhóis, eles conseguiram montar negócios e compraram imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e na indústria, da mesma forma que os portugueses e os espanhóis também trabalharam na agricultura e nas indústrias. Além de terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. E aí os alemães, eles foram para os estados do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes, eles dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura, predominava a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para assistenciar as províncias próximas. E na pecuária, eles exploravam o couro, a carne, a carga, a montaria dos animais. Leva em consideração que tivemos muitos imigrantes, então outros imigrantes de outras etnias, eles vieram para o Brasil, mas em menor quantidade, com os turcos, os sírios libaneses, os judeus, os holandeses, os ucranianos, os suíços e etc. Mas muitos turcos e sírios libaneses, eles dedicaram-se ao comércio pelas cidades do interior do Brasil. E outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. Então, certos estados foram destacados por essa região, como Amazonas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. E a imigração e a emigração são palavras que a gente deve entender bem, porque imigração é a entrada de estrangeiros de um país e emigração, como é, é a saída das pessoas do seu país. Então, vocês vão fazer certas questões aí nos livros de vocês relacionados a isso, a esses portugueses, espanhóis, alemães, italianos e outros que chegaram aqui no Brasil para trabalhar numa época que o Brasil teve que começar a crescer independente de Portugal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e tchau, tchau!